Eu levanto e Deus manda de lá, esse é o moço que vai se consagrar Manda, chama ele, deixa eu te abençoar, enquanto ele não chegar Agora é Deus aí, é você que Deus tá chamando E quem vai se abençoar na mesa enquanto você não chegar? Oi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Assim disse o nosso Senhor, eu sou o teu guiador E escolhi esse dia pra te ungir Pois são muitos que querem, mas são poucos que servem Que tem a paz de guerreiro pra rezar Eu vi enquanto tu falava, que não foi minha pra nada O jeito é se acostumar a onde estás Tudo diz assim, ó Tem gente melhor do que eu Canta melhor do que eu Pega melhor do que eu É sempre melhor do que eu Mas eu sou o que é Deus, 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 Deus E ninguém pode tomar Tu não é, tu não pode, não tem Mas é o que Deus escolheu pra rezar Hoje é o dia da tua vitória Hoje é o estilo de mudar tua história Quem te viu chorando e vai te ver sorrindo Quem te viu cantar, não é bem cantar, não é bom Quem te viu na prova, vai te ver na bênção Quem te viu no corpo, vai te ver no mundo E tem mil homens te refusar Vai ver se eu te exaltar e me vou pra rezar Se tem outro na frente, vai ter que passar O lugar é teu e ninguém vai tomar Mas ele é do que tu sabe falar bem Ele é da equipe de dinheiro e bem Se tu não vier, Deus vai te buscar É melhor tu vir, que certo vai dar Essa é a bênção e se der talvez É só pra banho que te amo Pra banho que te amo Dá um like a Deus aí